São Justino, o filósofo, Santa Brandina, Santa Clotilde, São Francisco Caraciolo, São Bonifácio, São Norberto, São Roberto de Newminster, São Medardo, Santo Efrem, São Landerico, São Barnabé, São João de São Facundo, Santo Antônio de Pádua, São Basílio Magno, Beata Albertina Berkembloca, São João Francisco Regis, Santo Aventino, São Marcos e São Marceliano, Santa Juliana Falconieri, São Silvério, São Luiz Gonzaga, São Paulino de Nola, Santa Eteodreda, na atividade de São João Batista, São Próspero de Aquitânia, São José Maria Escrivá, São Cirilo de Alexandria, Santo Irineu, São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, São Paulo, o Apóstolo.